Parabenizar essa casa, no momento em que nós temos indignação e satisfação das pessoas em relação à atuação dos políticos, a falta de credibilidade dos representantes populares, eu gostaria de parabenizar o deputado Maurão de Carvalho e a todos os deputados estaduais, porque hoje foi publicado o edital do concurso público para a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Primeira vez na história que esse poder, esta Casa Legislativa, vai realizar um certame através da Fundação Getúlio Vargas para preenchimento de 110 vagas nos salários de R$ 4.900 até R$ 20.200. Representa qualidade no atendimento e nos serviços oferecidos por esta Casa, credibilidade, transparência, e ela precisava, a Assembleia precisava dar esse tipo de resposta para a população. Fizemos um pedido formal desde 2015, acompanhamos, tivemos um bom entendimento, a sensibilidade, a vontade da mesa diretora. Eis que hoje foi publicado o edital, a prova será no dia 19 de agosto, 110 vagas. E a gente faz votos de sucesso para que os rondonienses, para que as pessoas desta terra façam inscrição e possam passar para demonstrar o seu pertencimento, a sua identidade e o seu amor por esta terra, seu presidente. Eu queria deixar aqui o registro público de apoio irrestrito ao projeto tão importante e que seja feito da melhor maneira possível e que agrade e contemple a população e dá o recado para os concorceiros e estudantes. Se dediquem, porque a hora é agora de trazer segurança, para trazer autonomia, para trazer um pouco de tranquilidade aos seus lares. Esse é o momento de se dedicar. Obrigado.